Procura a Polícia Civil, Vanessa Rocha de Souza, ela tem 23 anos de idade, moradora aqui do bairro Serra Ocidental. Você está revoltada, essa noite passada o seu marido lhe agrediu fisicamente, você não duvidou, veio na polícia, fez a denúncia, ele está preso e você vai dar continuidade? Eu vou, eu vou continuar, porque desde 15 anos sofri na mão dele, abuso, ele chega em casa, bebe, querendo me bater, querendo agredir meus filhos, bater meus filhos, porre, e aí eu peguei e agora descei ele ontem, porque ele vai pagar tudo que ele fez comigo, ele e a mãe dele me agrediram, me apertou o meu pescoço, está aqui a marca, ele e a mãe dele. Quer dizer que além dele lhe agredir, ainda teve ajuda da mãe dele? Teve ajuda da mãe dele, não me bateram mais por causa do meu sogro, se meteu no meio. Mas por que foi essa briga? Por causa do meu filho, ele foi arrastando meu filho, até a marca aqui na costela do meu filho, o bebezinho ali, ele foi arrastando meu filho lá para a cara da mãe dele, eu cheguei lá e falei, não, me dá meu filho, a mãe dele falou que não ia me dar o meninozinho, né? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho direito de cuidar dos meus filhos, ela falou que ia chamar o conselho e isso, eu falei, ela foi me batendo no meu rosto, me deu um tal na minha cara e foi, me engasgou aqui, olha aqui a marca aqui, ele e ela, ele foi me puxando para fora também, para andar fora de lá, me puxando. Você é casada com ele há tempo, ou vive numa união estável, tem filhos? Não, estou casada com ele, estou casada, tenho três filhos com ele. Mora na casa da mãe dele com ele? Não, eu moro no fundo da casa da mãe dele, uma casa lá que ela deu para nós morar. Mas ele sempre lhe tratou mal ou foi só agora? Não, sempre me tratou mal, desde 15 anos sofrendo na mão dele. Ele estava alcoolizado ou estava normal? Ele estava bebido, mas ele não estava muito não. Mas ele sempre bebe assim, no meio da ontem, tamanho de segunda-feira ele estava bebido? Ele bebe, ele bebe direto. Ele não trabalha? Ele trabalha, ele estava pescando agora esses tempos com o pai dele, no lago. Mas toda vez eu estava lá para a casa da minha mãe, ele estava pescando, eu fiquei lá na casa da minha mãe, porque ele e a mãe dele ficaram, a mãe dele me chamou, me chamou de búfala, me chamou de preta, por isso que eu saí lá da casa, eu estava morando na casa da minha mãe. Ele ficava, bebia caixão, não deixava eu dormir, minha filha estava de prova, não deixava eu dormir, começava a me bater de noite, aí ficava aquele pior frescura lá, querer me bater, me matar, me ameaçar, até ele puxou o testado para mim e me puxou. Agora você quer as providências, você já fez o B.O., você quer ir em frente, ele está preso, e como é que vai ficar essa situação daqui para frente? Os seus filhos com ele, você trabalha? Não, eu não trabalho não, eu vou falar até com o delegado, que a mãe dele tem que ajudar ele com os meninos, até quando ele sair, quando ele sair ele tem que ajudar, né? Porque eu tenho três filhos com ele, é para ele ter pensado, ele com a mãe dele tem pensado em fazer isso comigo. São tudo menores? É, meus filhos tudo é pequeno, tem um, a minha filha mais velha com ele está com sete anos, e o outro está com quatro anos e a minha bebezinha está com um ano. Então volto a te perguntar, sempre ele fazia as agressões para você, agora ele passou do limite? Sempre, sempre ele fazia isso, aí eu ia aguentar, eu pensava que ele ia, esperava ele mudar, mas nunca ele mudou, eu procurei, eu estou procurando agora o meu direito, porque vai uma hora ele me mata, eu vou perder a minha vida e meus filhos ficam sofrendo por causa disso. Como é que é o nome desse seu marido? O nome dele é Raíl Santana de Souza. A Vanessa está aqui, o marido dela, o Raíl, está preso, ela vai ser ouvida pela autoridade policial e vai ser tomada as providências que esse caso requer.